Olá, boa noite. Hoje nós temos o É Notícia Especial, por ocasião dos 25 anos da RedeTV. Aniversário que será comemorado amanhã, sexta-feira, dia 15 de novembro. E o nosso convidado especial é o empresário, comunicador, engenheiro elétrico e jornalista Amilcari D'Alevo Jr. O Amilcari é o dono da RedeTV. Amilcari, boa noite para você. Tudo bem, Kennedy? Tudo ótimo. Obrigado por nos dar essa entrevista. Um prazer. Eu sei que você não gosta de dar entrevista, que é uma coisa muito rara, né? E a Daniela Albuquerque me ajudou a te convencer. Então ela abriu mão da entrevista e me deu esse furo e a honra de entrevistar você aqui no É Notícia pela primeira vez. Isso vai dar um problema lá em casa, porque ela sempre falou, a primeira entrevista que você for dar vai ser para mim. E agora estou dando a entrevista para o Kennedy. Daí ela me ajudou aqui, inclusive no roteiro. Tem coisa aí para a gente conversar. Amilcari, vamos começar pela coisa pessoal, né? Você é paulistano, da Gema. Onde que você nasceu em São Paulo? Em que região da cidade você cresceu? Eu nasci, meus pais moravam ali nas Perdizes, na Rua Diana. E eu nasci na maternidade de São Paulo, que agora já demoliram, mas era um prédio assim, na Rua Fleicaneca, vizinho à Paulista. E o que que seus pais faziam? O Amilcari, sua mãe, seu pai trabalhava, ela era dona de casa, ela trabalhava também, o teu pai? Minha mãe era dona de casa e o meu pai, ele tinha uma oficina mecânica. E enquanto o meu pai era vivo, minha mãe não trabalhava, era dona de casa. Mas aí depois, quando o meu pai faleceu, eu perdi meu pai com 11 anos. Muito cedo, né? Muito cedo. Aí a minha mãe fazia de tudo, fazia doce para fora, fazia comida, fazia um tipo de uma pensão lá. E eu ajudava, eu comecei a ajudá-la desde os 12 anos. Trabalha desde os 12 anos? Desde os 12 anos. O Amilcari, como é que é essa história de que o seu pai te levou um dia num programa do Silvio Santos? Tinha lá uma competição de carrinho elétrico? Era isso? Que história que é essa? Pô, você está com informação, hein? Está fazendo um bom jornalismo, hein? Isso daí é o seguinte, eu tinha uns sete anos, mais ou menos, e eu nasci em 57. Então, era esse pós-guerra, tinha muito brinquedo de pilha japonês, né? E aí, eu tinha uns sete anos, mais ou menos, e o Silvio Santos, ele já fazia programa de televisão, e ele fez um concurso do melhor brinquedo de pilha, né? E eu falei para o meu pai, pô, vamos lá, eu tenho esses brinquedos aqui que eu estou querendo, vamos ver, vamos ver se eu ganho e tal. E eu lembro que ele não fazia, ele fazia num teatro, que era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, quase na esquina da Vinda Paulista, e eu fui com o meu pai, meu pai me levou lá nesse teatro, e estava chovendo, a gente com guarda-chuva lá na fila, na rua, e indo à fila até chegar a sua vez. E aí, como toda boa produção de televisão, né? Quando faltavam uns quatro ou cinco para chegar a minha vez, alguém fala assim, ó, já temos o número de brinquedo, pode ir embora, pode ir todo mundo ir embora para casa. Pô, eu fui frustrado para caramba, porque eu falei, pô, não vou poder mostrar, e não mostrei, não chegou na minha vez. E depois viraria douro de televisão? Viraria, inclusive, temos uma empresa que é a Simba, junto com o SBT e com a TV Record. E você tinha boa relação com o Silvio Santos como empresário, né? Sim, sim, sempre tivemos boa relação. Ô, Amilcarim, você estudou Engenharia Elétrica na USP, que é uma baita universidade, né? Lá na Poli. Como é que foi para entrar na USP? Você tinha recursos, você estudava em boas escolas, como é que era isso? Olha, eu, até o meu pai falecer, eu estudei em escola particular, que naquela época era o primário, né? Mas depois, no ginásio, eu já tive que ir para a escola pública, porque aí a gente ficou numa situação realmente, assim, difícil. E eu fui para a escola pública. E a escola pública, naquela época, era realmente muito boa. Mas, por exemplo, você não conseguia entrar numa faculdade se não fizesse um bom cursinho, se não estudasse mais. E nessa época, já da universidade, quando eu prestei o vestibular com 17 anos, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava em operação de computador. Eu sempre fui dessa área de TI, área de software, né? E aí eu lembro que a diretora do colégio que eu estudava, tem os amigos meus do colégio até hoje. O mês passado, a gente se reuniu, fez um jantar, uns amigos, assim, de 50 anos. De vida toda. É. E a diretora, ela conseguiu uma bolsa para eu fazer no cursinho, que era aquele cursinho etapa, porque eu não tinha dinheiro para fazer um cursinho. E aí eu estudava no colégio de manhã, fazia o cursinho à tarde e trabalhava à noite. E foi, realmente, foi difícil. Eu tive que estudar muito para entrar na poli naquela época, acho que até hoje também é assim, né? Sim, concorridíssimo. É muito difícil. E tinha que estudar, tinha que estudar. Estudava, estudava de fim de semana, estudava direto, estudava tudo. E aí, quando... Até outro dia eu estava lembrando dessa passagem, porque, como não tinha internet, saiu uma lista de aprovados. E a gente esperava no cursinho, e aí ia uma pessoa do cursinho que ia buscar, lá, não sei onde, e vinha com aquela listagem, e eu falava, pô, você entrou, você entrou. No mural ali. É, foi muito bacana. E você curtiu fazer a USP, você aproveitou a universidade? Sim, sim. Eu remava lá na Raio Olímpica e fazia a universidade. Eu acho que foi uma escola muito importante. Eu sempre digo o seguinte, que eu acho que, na universidade, você aprende a como procurar as coisas, como fuçar e descobrir as coisas. Não é que você vai sair sabendo tudo, mas eu acho que sempre é bom, porque, se eu não tivesse feito uma universidade, eu sempre falava, ah, mas se eu tivesse, eu teria aprendido isso. Então, depois que você faz, você já sabe, vamos dizer, a base para você evoluir até pessoalmente, sozinho. Você disse que gostava muito dessa área de TI, que é uma área, depois vamos falar disso aqui, você tem um trabalho muito consistente nessa área. Por que você decidiu fazer engenharia elétrica? É porque, na época, o meu... Na época, foi o seguinte, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe estava falando, pô, tinha um vizinho meu que trabalhava no Citibank e ela perguntou para ele, o que você acha que ele poderia fazer e tal? Ele falou, pô, eu acho que a área que vai desenvolver muito aí é a área de computação. E foi aí, com 14 anos, que eu fiz o meu primeiro curso de computação. E como o software sempre esteve ligado muito com o hardware de eletrônica e tal, então acabei fazendo engenharia, mas sempre, desde a faculdade, eu sempre trabalhei com software. Voltado já para unir as duas coisas, a parte elétrica com a parte do software. Com a parte de software, é. E eu sempre trabalhei, inclusive, mais no software até do que no hardware. E você falou aí do Citibank, você trabalhou também no Itaú. Como é que foi? Você trabalhou antes no Itaú e depois no Citibank ou foi o contrário? Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava na Sabrico, né? Aí depois, no último ano, eu arrumei um estágio no Itaú. Eu fiquei dois anos no Itaú e aí, depois do Itaú, eu fui para o Citibank e foram duas experiências diferentes, porque o Itaú era uma coisa, assim, muito grande. O Itaú pega muito engenheiro até hoje e a gente trabalhava... Em que áreas trabalhava lá? Telecomunicações. Sempre telecomunicações. É, telecomunicações. E aí a gente trabalhava, mas era uma coisa muito de equipe, né? Quando eu fui para o Citibank, era uma área, assim, extremamente enxuta, onde eu tinha que resolver tudo. Eu tinha que instalar o PABX de Salvador, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que falar com os Estados Unidos. Então, esses dois lugares foram muito importantes, eu acho que na minha formação, tanto na parte de conhecimento, né? Quando eu entrei no Itaú, fiquei três meses só fazendo o curso, como na parte do Citibank, onde eu tive que colocar tudo em prática. Você, muito jovem, criou a Tecnet, né? Uma empresa de tecnologia que mexe com software e tudo. E você desenvolveu um sistema de telefonia por ramal, né? Que acabaria depois aproximando e permitindo uma interação do telespectador com os programas ao vivo. Tipo, fantástico. Você decide. Como é que nasceu essa ideia da Tecnet e a D, a gente lembra que uma linha telefônica no Brasil era patrimônio, você colocava no imposto de renda, era uma coisa assim... O Favir custava 15 mil dólares uma linha. Pois é, e você tinha que esperar para conseguir, né? E você conseguiu, naquela virada ali, criar esse sistema. Conta a história da Tecnet e desse sistema, Amilcar. Na verdade, é o seguinte, no Citibank, quando eu trabalhava no Citibank, eu estava falando da década de 80, eram, assim, dois mundos totalmente diferentes. Por exemplo, você tinha o cara do CPD, que era o cara que tinha aquele negócio de vidro, que tinha lá o computador, o mainframe, a impressora e tal, e eram mais ou menos os caras que estavam no Olimpo, assim, sabe? E tinha telefonia, era uma coisa assim, ah, manda o cara lá puxar um fio e instalar um ramal. Ninguém dava bola para isso, né? Então, eu comecei a perceber que a telefonia era muito relegada ao segundo plano e teria muitas coisas de TI, de informática, que poderiam facilitar o trabalho da telefonia. Então, eu sempre comecei a desenvolver software nessa área de juntar telefonia e telecomunicações. E foi aí, então, que eu saí do Citibank e abri a Tecnet com o objetivo justamente de desenvolver software que juntasse telefonia e telecomunicações. Você tinha quantos anos? Nessa época, que eu saí do Citibank e montei a Tecnet, tinha 27 anos. 27 anos. A pessoa empreendeu os 27 para valer. Não, e aí eu tinha a cara de moleque, né? E hoje em dia, os jovens são muito mais valorizados. Mas naquela época, por exemplo, eu ia oferecer um software para o cliente, pô, eu punha terno, gravata, tal, fazia, tinha cabelo, tal. Fazia de um jeito para eu parecer mais velho, para tentar mostrar mais seriedade para o cara, falar, pô, não vou deixar um sistema dessa importância na mão desse moleque, né? Então, eu vivi muito isso. E você tinha aquele tipo do nerd, aquele cara que curtia comunicação? Como é que era um pouco isso? Você vivia muito nesse mundo? Não, vivia. E eu sempre gostei de fazer o que ninguém tinha feito, entendeu? O negócio que todo mundo já fez, ao menos, não me motiva, sabe? Eu gosto de inovação, sempre fui muito nessa linha. E eu lembro que uma vez nós instalamos um sistema, na época tinha aquele Telex, né? Não sei se você lembra das máquinas. Eu fui operador de Telex do Banco Mercantil do Brasil, com Office Boy. Então, você sabe. Tinha os Telex. Então, o Telex tinha uma maquinona com a fitinha perfurada, tal, não sei o quê. E nós vendemos já na Tecnet um sistema para Petrobras, onde a Petrobras, aquele prédio na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, tinha um andar inteiro de máquina Telex, para mandar para cá, para cá, para ver os navios, tudo era para o Telex. E nós desenvolvemos um sistema numa rede de computadores, usando o sistema operacional Unix, que era multitasking, né? E que reduziu aquele andar todo numa salinha de 5x5, com 10 computadores, sabe? E foi assim, a gente sempre viveu muito isso, assim, a dificuldade de você sair fora da caixa e pensar de um modo novo, né? Que eu vejo que o ser humano, ele sempre tem uma tendência a ficar a coisa daquele jeito que ele já faz há muito tempo e que conhece e tal. Então, todas as vezes que você muda isso daí, dá um certo problema. Mas a evolução, ninguém para, né? Então, e aí foi, tudo bem. Depois o pessoal se acostuma. Como tivemos problemas semelhantes aqui na TV, nesses 25 anos. Vamos falar disso também. Como é que foi essa coisa do 0900 lá para o Fantástico, para o Você Decide? Isso foi um salto, isso virou uma febre, né? É, então, nós, em 1994, a gente vendia já muitos sistemas para a Embratel. E a Embratel nos procurou e falou, pô, a Globo está querendo, no Carnaval, fazer uma interação com o telespectador. Mas, em 1994, não existia internet, né? Então, como é que fazia? Era por telefone. Então, nós desenvolvemos um sistema que a pessoa discava e dava uma nota para a escola de samba, enquanto a escola de samba estava passando na avenida. E aí, o sistema identificava o número do telefone para evitar que uma pessoa votasse mais de uma vez. Então, se a pessoa votasse uma segunda vez, jogava fora o primeiro, só valia o segundo. Podia mudar de ideia, mas não podia ter dois votos. Entendeu? E aí, nós fizemos isso e foi um sucesso. E aí, nós acabamos fazendo o Você Decide, o 0800, aquelas Mercedes sorteadas no 0900 da Hebe, uma por semana, os 500 gols do Faustão. Aí, nós começamos a trabalhar para a Globo, para o SBT, para a Record, para a Bandeirantes. Então, nós... E virou um baita do negócio, bombou. Bombou, é uma época que depois todo mundo fazia 0900 e, como o nosso software era muito aprimorado, a gente respondia... Você tinha o melhor software para isso naquela época? Tinha, porque, na realidade, quando você fazia uma chamada na televisão, é chamado de mass calling, né? Vinha, assim, uma enxurrada de ligações. Então, você tinha que ter o seu sistema distribuído, nós tínhamos distribuído em várias capitais do Brasil, e tal modo de você perder menos. Se você... O sistema melhor é o que perdesse menos ligações, né? Então, aí a gente acabou desenvolvendo um sistema que chegou a 15 mil linhas, né? E todas elas distribuídas em diversos centros, e aí para receber muitas ligações, e receber num menor espaço de tempo, e já está pronto para receber a próxima. O Amilcar, aí nessa época, logo depois disso, você e o Marcelo de Carvalho, que é o vice-presidente da RedeTV, é seu sócio aqui na televisão, vocês tiveram a ideia ali de criar uma produtora, né? E depois TV Ômega, aí isso resultou na compra, né? Da concessão da antiga TV Manchete, que faliu, e vocês compraram, né? Vocês não herdaram nenhum patrimônio, nenhum bem da Manchete, mas a gente sabe que depois houve ali uma onda de ações trabalhistas que impuseram muitos sacrifícios para você e para o Marcelo de Carvalho. Conta como é que foi essa decisão de se juntar ao Marcelo para entrar no ramo de televisão, Amilcar. Quando nós começamos a trabalhar com as televisões, na realidade, a gente montou um consórcio com uma empresa minha, uma empresa do Marcelo, onde ele fazia a parte mais comercial e eu fazia essa parte de tecnologia. Porque ele vem dessa área de vendas, comercial. Ele vem da área de vendas, inclusive da Globo e tal. E aí nós começamos a trabalhar com todas as TVs praticamente, né? E depois o que aconteceu é o seguinte, a gente começou a comprar espaços nas televisões para produzir programas de televisão com o objetivo de receber ligações. Então nós começamos a comprar esses programas, comprar esses horários e fazer esses programas. Mas aí foi quando realmente a Manchete teve problemas e nós acabamos adquirindo a concessão. Isso foi no governo Fernando Henrique e o Pimenta da Veiga era o ministro das Comunicações, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí foi até interessante, que agora mesmo eu falei na entrevista, que nós estávamos lá em Brasília e eu falei para ele, pô, vamos fazer isso daí, isso daí é capaz de dar muito problema, não vamos não. Então eu falei, não, vamos, vamos que vai dar certo e tal. Você bancou. Banquei e ele tinha razão, deu muito problema. Ele estava mais pessimista e você estava mais otimista. Exatamente, porque é isso que você falou, quer dizer, nós não ficamos com uma lâmpada, uma câmera, um nada, começamos, digo, não do zero. A TV começou do menos 100, porque chegou no dia depois da concessão, teve que arrumar o espaço, e a câmera, e o artista, e a grade, e tudo, e não tinha nada. E vieram 3 mil ações trabalhistas, que a gente só não quebrou, porque Deus não quis, porque era uma coisa assim, tudo milionário, tudo valores milionários. E só muitos anos depois, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Rede TV não era a sucessora da antiga TV Manchete, certo? É, o TJ já tinha decidido 3 anos antes. Aí demorou, depois de 10 anos, foi confirmado no STJ, e depois de 15 anos no STF. Ou seja... Mas foi realmente um período muito difícil. Então, eu acho que, se você for pensar, a gente não tem 25 anos, mas nós temos 10 que estamos trabalhando com mais tranquilidade. Porque o começo realmente... Realmente, para você ser empresário no Brasil, não é para amador, não. Porque tivemos que enfrentar grandes dificuldades. Além dessa dificuldade específica, que outros desafios vocês tiveram no começo da televisão? Porque, sim, você entrou no mercado que já tinha grandes grupos, como o Grupo Globo, o Grupo Bandeirantes, o próprio SBT. E você decidiu entrar nesse mercado, que é um mercado disputado, não é? É, verdade. Bom, tivemos desafios internos, como eu te falei. Aí nós achamos um galpão em Alphaville, que não tinha nada, e começamos a obra. E o nosso primeiro diretor de jornalismo foi o Alberico Souza Cruz, e que, quando ia o Rede TV News para o ar, tinha que tocar uma campainha para parar a obra. Aí era, ó, agora para a britadeira, para não sei o quê, porque o jornal vai para o ar. Entendeu? E foi assim, não é? E esses, os desafios internos. Externamente, realmente, grandes grupos já estavam consolidados e nós não tínhamos conversado nada. Então, a minha ideia sempre foi trabalhar com a tecnologia. Então, a gente começou a desenvolver muito software para tornar a Rede TV totalmente autônoma em termos de sistemas, não é? Então, num fluxo produtivo, se você pegar desde a captação da imagem até a edição, até a Ipoar e depois o arquivo dessa imagem, nós fizemos o seguinte planejamento. Fugiram da fita. No momento em que se fazia a TV com fita, você procurou acabar com isso, não é? É, e exatamente, e sempre numa visão de não querer reinventar a roda. Então, onde tem, tem um software de edição bacana, tem, que funciona, não vou mexer nisso daí, mas tem alguns buracos que estão faltando nesse meio do caminho aí. Então, aí nós vamos trabalhar... A Tecnet fez isso. A Tecnet fez isso e vamos desenvolver o software que é, sempre foi o nosso background, não é? E hoje você vê, depois mudamos para o CTD, não é? E hoje estamos aqui e nós recebemos visitas de pessoas de TV dos Estados Unidos, da Europa e todo mundo não acredita na infraestrutura que a gente tem aqui dentro. Ô, Milky, como é que nasceram os nomes TV Ômega e Rede TV? Olha, TV Ômega foi porque não tinha outro, então vamos para o Ômega, então vamos para o Ômega e pusamos o Ômega. O que nós montamos nessa época, que você perguntou, dos programas, era Ômega Produções, então já ficou TV Ômega. E aí precisava um nome fantasia. E aí nós contratamos uma agência de publicidade na época, que eu lembro que até o publicitário era o Silvio Matos, e eles fizeram uma pesquisa grande para ver alguns nomes de TV que pudessem ser viáveis. Você lembra dos nomes, assim? Eu lembro de dois, que no final da coisa ficou... Afunilou. Entre Rede TV, que eu falava, pô, mas é Rede TV, TV o quê? Mas é Rede TV, mas qual é o nome? E o outro era TV Ideal. E aí, quando tinha o negócio, o exclamação, eu comecei a gostar daquele negócio do exclamação, e eu falei, pô, mas numa torre de televisão, se for TV Ideal, não dá para você escrever TV Ideal. E o exclamação daria para pôr na torre, né? Dá um logo legal. Dá um logo legal na torre. A gente até tentou uma vez lá no Rio de Janeiro, mas aí não podia por causa do impacto ambiental e tal, né? E qual era o outro nome? Você tinha falado que você lembrava de dois. Não, não, lembro do... Rede TV e TV Ideal. Então, foi por isso que ficou Rede TV. E aí começou, a gente fez... O Ricardo Van Styn fez toda a parte gráfica do começo. E aí nós começamos a contratar as pessoas, para ir desenvolvendo e formar alguma coisa do nada. No jornalismo, foi o Augusto Xavier, que apresenta o Rede TV News até hoje, quem você gosta muito. Ele foi o primeiro contratado do jornalismo, quem foi do entretenimento, como é que foi isso? É, do jornalismo foi ele, e do entretenimento foi o João Kleber. Porque é uma disputa aí, para saber quem foi. É uma polêmica. E você resolveu agora sim. O jornalismo é um no entretenimento e o outro. Pronto, já os dois ganharam. Salomônico. Salomônico, pronto, não tem problema nenhum. E o jornalismo é um ponto muito importante, porque amanhã estamos fazendo 25 anos, e o jornalismo tem desde o primeiro dia. Às seis horas da manhã, dia 15 de novembro de 1999, nós começamos com uma entrevista com o presidente, na época, que era o Fernando Henrique Cardoso. E continuamos de lá. E jornalismo é uma coisa muito cara, mas que a gente sempre prestigiou, porque dá importância para a TV, dá prestígio. E a gente sempre não abriu mão, realmente, de... Tem uma função social, melhor o debate público. É, de ter um jornalismo forte. Fizemos inúmeros debates na eleição presidencial, para governadores de Estado, e sempre foi assim. E no entretenimento, quais foram os principais desafios? E que linha que vocês decidiram seguir? O entretenimento foi, na realidade, eu acho que também tem um negócio de inovação. Quando a gente resolveu trazer o Pânico, que era da Jovem Pan, para a Rede TV, foi uma coisa nova, que é um formato novo, eles não tinham essa... E a TV projetou o programa, foi na televisão que ele bombou. Porque o pessoal nunca tinha nem visto uma câmera aqui, que a gente começou a fazer. E tivemos paciência, porque no começo não dava audiência, mas depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, de um jeito que, na segunda-feira, todo mundo falava o que tinha passado no Pânico no domingo. E assim com outros esportes também. Por exemplo, o UFC, ninguém conhecia. Nós trouxemos, demos 12 pontos de audiência quando veio para o Rio de Janeiro. Agora com o NFL. NFL, eu estava fazendo um curso agora no exterior, tinha um casal de brasileiros, o cara, pô, mas vocês transmitem NFL, eu sou muito fã, hoje tem milhões de fãs de NFL no Brasil. Então, eu acho que esse negócio da inovação está no DNA da Rede TV. E como eu te falei, está um pouco no meu DNA, quer dizer, me encanta a inovação, me encanta fazer coisas que ninguém fez, me encanta o novo, do que ficar sempre fazendo a mesma coisa. E é assim que eu vejo a Rede TV nos próximos 25 anos. Você falou dessa coisa, está tendo um projeto que você está colocando de pé agora, que é do futebol feminino. Tem Copa de Futebol Feminino no Brasil em 2027. Qual é a importância para você de lançar uma coisa específica para o futebol feminino? Tem muito a ver com essa coisa dentro da NFL, do UFC, ou seja, pegar e dar projeção da visibilidade para uma coisa que não tem tanta visibilidade na TV aberta. Não, e eu acredito muito no futebol feminino, sabe? Eu vejo, eu tenho duas filhas pequenininhas, uma de 12 e uma de 9 anos, e eu vejo como elas gostam de futebol, e na escola, e as amiguinhas, e não sei o quê. E eu acho que o futebol é uma paixão nacional, e eu acho que sempre foi relegado a um segundo plano, eu acho que tem, assim, uma avenida para se crescer aí com a divulgação e com campeonatos de futebol feminino, não só no Brasil, como no mundo. Eu estava semana passada na Itália, eu estava vendo uma reportagem da UEFA para lançamento do futebol feminino, então, quer dizer, eu acho que todo mundo está tendo essa coisa agora que esse negócio vai explodir. Estava estudando italiano na Itália, foi passar uma temporada lá. Estava estudando italiano. Boa. Amilcar, o mercado publicitário no Brasil, na comparação com outros países, é um bom negócio ser dono de uma rede de TV? Olha, bom negócio, eu acho que é porque você se comunica com todo mundo. Agora, como business, assim, eu acho que o mercado publicitário brasileiro, ele é muito competente. O mercado brasileiro, ele sempre ganha prêmios internacionais. E eu acho que a televisão em si, ela, eu vejo que ela nunca vai perder força no Brasil, porque ela integra o Brasil inteiro. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se não fosse a televisão, nós teríamos vários dialetos. E mesmo com o streaming, onde a rede de TV tem crescido muito, todas essas mídias vão estar sempre concomitantemente uma com a outra, por exemplo. É uma convergência, mas uma coisa não vai matar a outra. Falou, a TV vai matar o rádio. Não matou o rádio, ele encontrou um espaço dele. É, exatamente. Então, eu vejo que o importante para a rede de TV é não ser uma emissora de televisão, mas ser uma plataforma de comunicação, onde você pode ver o E-Notícia agora ao vivo na TV, lá do lado do Rio Amazonas, com geradorzinho e tal. Ou você pode ver o E-Notícia pelo streaming, ou amanhã rever alguns trechos. Então, tudo isso, a inovação, o conteúdo é importante. Agora, a forma de distribuir, cada vez vai ter um jeito diferente e a gente tem que estar presente em todas essas maneiras. Você falou um pouco da fase Alphaville. Quando eu entrei na rede de TV, em 2008, eu ainda estava lá. Mas logo depois, veio a fase CTD, que é o centro de TV digital, que é onde a gente está gravando hoje aqui, há inúmeros estúdios aqui dentro. E houve um salto tecnológico importante também na TV, nessa coisa da inovação, que foi a primeira TV em HD, a imagem da rede de TV. Como é que foi esse processo, a ideia, o custo disso? Conta essa história para a gente. Bom, na realidade, como você falou, hoje, por exemplo, não existe mais fita de televisão. Mas aquilo lá era uma coisa que me incomodava muito. Eu falei, pô, nós temos que fazer, ser a primeira TV sem fita que existe. E nós conseguimos isso em 2005. Então, quando hoje se fala de não usar fita, é uma coisa comum. Mas em 2005, era uma coisa que ninguém pensava. E nós fizemos, inclusive, uma cerimônia onde nós destruímos todas as fitas. E estava tudo digital. E aí, depois, em 2007, foi o lançamento da TV digital em novembro. E nós fizemos um esforço muito grande para ser a primeira HD. Em janeiro de 2008, a rede TV já estava 100% HD. Aí, depois, em 2010, teve a onda do 3D. E nós fomos também a primeira, talvez a única no mundo, a transmitir o 3D. E eu lembro que teve uma vez que eu fui até Brasília, no Ministério das Comunicações, porque ninguém acreditava que ia dar certo, não sei o quê. E eu chamei o ministro e falei, ministro, olha, aqui, nós estamos passando, por exemplo, pus uma aparati com um gerador e uma TV lá no estacionamento do Ministério. E levei o ministro lá e viu que era possível fazer isso. Então, tudo isso foi muito importante para a gente. Apesar de que eu, pessoalmente, nunca acreditei muito em coisas que você precise usar óculos para ver. Porque a TV, antes de mais nada, é um fator de socialização da família. Onde está todo mundo assistindo junto, vendo uma coisa, gostando ou não gostando, com opiniões diferentes, iguais. E alguma coisa que você tenha que usar óculos realmente... Dissola um pouco, né? Isola muito a pessoa. Tanto que você vê que foi uma onda que veio e depois acabou. Mas é uma crítica que você faz também ao streaming, né? Muitas famílias com o hábito de ver a TV ali no celular, o filho no quarto, longe do pai e da mãe. Porque a gente lembra que a história antiga do rádio, você ia para a sala e ia pegar, todo mundo ficava ouvindo o rádio. Na minha infância, na nossa infância, por uma televisão, depois a televisão colorida, era uma na casa. Quando tinha, né? Quando tinha. Uma solenidade quase. Não, mas tudo na tecnologia é assim, né? São coisas que vêm, mudam, voltam. Quer dizer, hoje ninguém vive sem o celular, né? Eu lembro, porque a Tecnet sempre foi Apple Developer, né? E eu tive o prazer de estar no lançamento do iPhone em São Francisco, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, e era interessante, porque eu sempre fui da área de tecnologia, né? Mas, na época, eu fico pensando, eu não tinha a menor condição de pensar todos os aplicativos que pudessem estar hoje no telefone celular, né? Quer dizer, é muito além da capacidade, porque hoje tudo você faz pelo telefone celular. Você faz o Pix, que por sinal, pô, eu sou assim, brasileiro de carteirinha, né? Então, fiquei muito com ele, porque eu estava na Itália, a pessoa não tem a menor ideia do Pix. E é um negócio que aqui hoje todo mundo faz. Outro dia, eu estava no parque com as minhas meninas, elas queriam uma água, eu falei, putz, eu não trouxe a carteira, o cara dá água, eu falei, não, mas só pode fazer um Pix aqui para mim. Quer dizer, isso eu acho que é uma evolução. Ninguém está usando mais dinheiro, está acabando essa coisa, né? O Pix se popularizou muito, né? Tá, então, tudo que você faz pelo celular é o Pix, é você chamar um aplicativo, é você chamar alguma coisa para comer em casa, quer dizer, tudo pelo celular. Então, a tecnologia, ela vem, e não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Então, eu vejo que na área de broadcast, tem muita gente que adoraria voltar aos anos 80, e se aquela TV tradicional, tal, não sei o quê. Não, hoje não, hoje a tecnologia está aí, vai vir, né? Agora, eu estou muito empolgado também com a inteligência artificial, que eu acho que vai mudar muito o fluxo de todas as TVs, né? E não adianta, ela vem, vem, está aí, vai acontecer, e assim sempre foi na tecnologia. Eu gosto muito de pensar nessa parte de inovação. Ô, Amilcarim, como é que foi a compra desse prédio aqui, que era um prédio de telefonia, né? Como é que ele foi adaptado para fazer a TV? Eu me lembro da reforma, acompanhei com você, fizemos uma visita aqui, quando você estava comprando ainda o prédio. Conta um pouco essa história e o sacrifício que foi, porque deu trabalho e foi um investimento importante para a televisão, né? É, isso eu acho que foi uma mistura entre ousadia e loucura, mais loucura do que ousadia, porque nós compramos esse prédio aqui em 2008, quando tinha acabado de quebrar o Lehman Brothers, então ninguém estava investindo em nada. E foi uma história interessante, porque esse prédio foi oferecido a um diretor da TV seis meses antes. E ele falou, ah, não, isso daí é muito grande, isso daí, nós estamos procurando uma outra coisa, porque a Alphaville já não cabia mais, estava cheio de puxadinho e tal, mas é muito grande e tal. E passaram seis meses, e aí depois, novamente, foi oferecido e me mostraram esse prédio. E eu lembro que eu sobrevoei o prédio e falei, pô, mas isso daí é muito bom. A localização é ótima, né? É, do lado do Cebolão, no meio de São Paulo. Pois, daí acho que vai dar. E aí, eu sei que em uma semana nós fechamos o negócio e foi um desafio, porque para fazer os estúdios tivemos que tirar a coluna, fazer projeto de estrutura. E aí depois eu sempre pensei assim, não, agora aqui nós vamos fazer a TV do jeito que tem que ser, tudo com software, tudo direitinho. Acho que é a única TV no mundo que não tem fio. Você passa ali no B1, você não vê nada. Então, foi realmente um trabalho desafiador, mas gratificante. Amigo, eu quero falar um pouquinho mais de tecnologia e de inteligência artificial com você, mas você falou que você sobreviou esse prédio para poder vê-lo e se interessou. Você também é piloto de helicóptero, né? Tem essa paixão e depois aprendeu a pilotar avião. Como é que isso começou? Por que você gosta disso? Eu tenho três filhos no meu primeiro casamento e duas filhas no meu casamento com a Daniela. Quando eles eram pequenininhos, né, eu nunca tinha andado de helicóptero. Eu um dia falei assim, pô, eu devia andar de helicóptero, eu vou levá-los para dar uma volta. Vamos fazer um passeio. Fazer um passeio. Aí eu aluguei um helicóptero, a gente foi até ali o Guarujá e voltamos. E eu me apaixonei pela coisa e eu falei, pô, vou fazer um curso de helicóptero, né? E aí eu fiz isso daí em 1992. Na época, nenhum empresário quase pilotava helicóptero, mas eu sempre fui muito by the book, assim, entendeu? Aí eu quis fazer o curso, quis ter a carteira, tal, não sei o quê. Não é só, ah, deixa eu pegar um pouquinho o helicóptero. Não, quis ter a carteira, tal, sempre fiz cursos de emergência a cada três anos. Tem que ir lá, validar de novo, treinar de novo, né? E o meu hobby é aviação, de helicóptero, depois tirei a carteira de avião também, gosto muito, mas a minha paixão maior acho que é pelo helicóptero ainda. Eu me lembro uma viagem que a gente fez de Brasília, de São Paulo para Brasília, num helicóptero, que é um voo muito bonito, eu e você dentro do helicóptero, a gente foi fazendo uma reunião, conversando, e fomos até lá. Você trouxe um helicóptero dos Estados Unidos para cá, né? Veio pingando, né? Foi, exatamente. Em 1995, eu trouxe, eu e o meu vizinho, Juraci, e pegamos o helicóptero em Boise, Idaho, e trouxemos até aqui. Foram um mês e cinco dias de viagem. Uma aventura, né? Uma aventura, e foi bacana porque me deu realmente muita experiência para depois tocar o dia a dia. Ô, Amilcar, eu queria, você falou que a gente teve que nascer com esse pé na tecnologia, e você falou que você acha que vai ter um impacto nas redações. Tem uma questão toda em relação à inteligência artificial, que é o impacto no mercado de trabalho. Eu sou um jornalista, você também é, nós vamos falar disso. Você sabe a importância que é do contato pessoal, da formação do jornalista. Você acha que a inteligência artificial, ela vai ter que papel nas redações? Ela vai substituir o jornalista? Ela vai conseguir fazer uma reportagem? Vai conseguir fazer uma apresentação de programa? Não, eu acho assim, nada vai substituir o talento humano no jornalismo. Agora, tem rotinas burocráticas, assim, que hoje você pode demorar uma manhã e a inteligência artificial vai te fazer em alguns minutos. Então, eu acho que, como tudo, em termos de tecnologia, sempre tem que ver qual que é esse break-even. Aonde que pode ajudar e vai facilitar muito e aonde que é necessário a inteligência humana realmente para ver, vamos dizer, o que é mais importante, qual o ponto de vista, a opinião, para não ficar um negócio só robotizado. Então, eu acho que vai ser assim, vai ser um mix, mas vai ser uma ferramenta muito importante. E por que você decidiu estudar jornalismo? Eu decidi por causa do seguinte, eu sou engenheiro de software, como você mesmo já falou, e aí eu casei com a Daniela e a Daniela foi fazer, falou assim, pô, vou fazer o vestibular de jornalismo. E aí ela falou, pô, mas eu vou sozinho, você não quer fazer o vestibular comigo? Aí eu fiz a inscrição. Já era dono de televisão? Eu passei, eu passei. E aí foi uma experiência muito interessante, porque a princípio todo mundo achasse que ele vai fazer um mês e vai desistir e vai embora. Não, fiz lá os quatro anos e sempre me posicionava muito. O que eu concordava, o que eu discordava dos professores era uma briga louca lá. Mas eu acho que foi importante, porque como eu sempre fui da área de exatas, então o jornalismo tinha a filosofia, a história da arte, uma série de coisas que eu acho que me deu uma visão mais ampla. Mudou a sua visão como empresário, como engenheiro, o jornalismo? Sim, eu acho que sim, porque eu adoro estudar qualquer coisa. Agora mesmo você falou que eu estava fazendo um curso de italiano, né? Eu adoro estudar e eu sempre penso, eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar Niemeyer e uma vez eu estava com ele numa reunião e ele tinha acho que uns 97, 98 anos, né? E ele faleceu acho que com 105, 104, 105, alguma coisa assim. E aí acabou a reunião e ele falou assim, ah, agora eu vou subir que eu vou ter aula de astronomia. Eu falei, aula de astronomia? Ele falou, é, toda terça eu tenho aula de astronomia. Então eu acho que é o seguinte, o estudar é muito bom porque atualmente não fica parado e você vê coisas novas, tal, não sei o que. Eu não tenho assim muita fronteira, eu gosto de saber de tudo. Quer dizer, eu nunca tinha, não sabia como é que era uma televisão, entrei aqui e comecei a desenvolver software para automatizar a televisão. Se amanhã eu tiver uma farmácia, eu vou querer saber como é que eu posso fazer para automatizar a farmácia. Essa é a minha cabeça. Eu tive a honra de entrevistar o Oscar Niemeyer, que não é notícia, que aliás é uma oportunidade que você me deu, né? De virar jornalista de televisão. Sou grato, lembro do nosso almoço. É verdade. Em Brasília, eu estava na Folha de São Paulo. Ainda forcei um pouco a barra, né? Eu estava no jornalismo impresso lá e eu falei, será que eu sei fazer? Você vai lá fazer, vai dar certo e tal? E eu me lembro do Niemeyer, ele sempre falava que a vida é um sopro, né? Que passa rápido. E essa coisa de estar estudando sempre, ou seja, essa perspectiva de viver como se a gente fosse eterno, para aproveitar o máximo que tem, né? E eu fiquei impactado com a entrevista que a gente fez com ele no Rio de Janeiro. Um dia, vamos pedir para o pessoal aqui, eu quero ver de novo essa entrevista. E essa entrevista, meu, que a gente foi no escritório dele e tinha que montar. Lá em Copacabana? Em Copacabana, aquele prédio dele lá. E aí, assim, ele já estava com quase 100 anos já, ou já tinha feito 100 anos, enfim, uma coisa assim, não me lembro direito. E aí, ele estava muito descansado, ele tinha acabado de chegar e ele estava falando bem. Aí, quando eu fui fazer a entrevista, ele já estava um pouquinho mais cansado, entendeu? Mas você vê, assim, a inteligência dele, foi uma honra, né? Um gênio que nós temos, né? A beleza de Brasília. Inclusive, ele chegou a fazer um projeto uma vez, de uma casa para você, mas você preferiu não seguir, porque era um outro lance, né? Mas é um gênio que o Brasil tem. O Amilcaria, eu queria falar com você também do papel do jornalismo profissional nesses tempos de redes sociais e essa inundação de fake news, né? A gente vê, muitas vezes, nas redes sociais, o algoritmo priorizando o engajamento da notícia mais negativa, da notícia mentirosa e tal. Quais são os desafios para o jornalismo profissional nesse mundo de hoje? Olha, eu acho que é cada vez mais importante, porque, hoje em dia, qualquer pessoa pode criar uma fake news e postar ali e a pessoa que lê não tem ideia de saber se aquilo lá é verdade, se é mentira, como é que está. Então, eu acho que ter uma chancela de um jornalismo profissional é uma coisa que realmente garante a veracidade da notícia, né? E, aqui na RedeTV, eu sempre falo no jornalismo, eu acho que é superimportante, eu tenho visto muito, nesses últimos tempos, o jornalismo virar um pouco panfletário, é de esquerda, é de direita, não sei o quê. Então, eu acho que o importante, hoje em dia, é que a gente tenha a consciência de mostrar o fato, a realidade, exatamente como ela é. E o telespectador tome a decisão que ele quiser. Eu acho que isso daí é liberdade de expressão. O importante para o jornalismo da RedeTV é ser cada vez mais um jornalismo isento e cada vez mais um jornalismo que chancele a veracidade da notícia e que dê a notícia de uma forma abrangente, sem estar preocupado em clique, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque liberdade de expressão não é liberdade para mentir, para negar a ciência, negar a realidade. Exatamente. O papel do jornalismo, e você estava falando da questão da reportagem, ou seja, é aquela coisa, a reportagem é um relato factual, o mais objetivo possível, tem a análise, tem a opinião, tem mercado para tudo. Tem, tem tudo. Agora, não vale opinião como mentira, não vale análise como mentira, como não vale reportagem como mentira. Eu acho que o compromisso é esse, é a busca da verdade, o relato factual, mais objetivo possível da verdade. Exatamente. O Amilcar, e você estava falando de pautas importantes, de fugir da picuinha, o peso da mudança climática no jornalismo, Amilcar, virou o tema do século, da nossa geração. A gente via falar muito de mudança climática e falava assim, olha, isso vai chegar daqui a 50, 60 anos. Eu fiz entrevistas com cientistas aqui no Minha Notícia, o Carlos Nobre, que é um grande cientista brasileiro, falou, olha, já é uma preocupação do nosso tempo. Que impacto que isso tem no jornalismo? Porque deixou de ser uma pauta acessória. O meio ambiente era uma coisa que você cobria, cobria antes política e economia. Agora você tem que cobrir junto com a política e com a economia. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que cada vez mais está sendo importante para o mundo tomar cuidado com o mundo que a gente vive. Então, acho que é super importante você falar, 50 anos atrás, quer dizer, ninguém nem pensava nisso, estava tudo certo, cortava as árvores, estava tudo bem e tal, não sei o quê. Então, eu acho que a importância a essa preservação é super importante para o mundo que vão viver os nossos filhos, os nossos netos, não é? Isso. Então, eu acho que hoje se tem essa preocupação. O que eu acho também é que não tem que ter alarmismo, sabe assim? Ah, daqui 100 anos vai crescer 2 gramas. Será que vai? Porque eu acho que a Terra, ela é um organismo vivo, não é? E se você pegar aí milhões de anos, você vê que às vezes ela esquenta, às vezes ela esfria. Então, eu acho que, eu quero dizer, o alarmismo, eu sou contra. Mas a discussão, como fazer para termos um mundo melhor, a preservação desse mundo em que vivemos, eu acho que ela é super importante. Porque a elevação da temperatura, ela é de fato uma realidade, está acontecendo agora, que são os efeitos da revolução industrial. Tudo que a gente colocou na atmosfera dos gases de efeito estufa, que estão provocando esse aquecimento. Agora, você vê, por exemplo, se fala muito de uma agenda de transição energética e descarbonização da economia, né? E você é um cara que gosta de inovação. Você vê que um país como o Brasil, com o potencial ambiental que tem, a Amazônia, que a gente tem, a nossa dimensão territorial, você tem uma visão otimista de que a gente vai conseguir, pela ciência, pela inovação, buscar uma solução para evitar o alarmismo, essa catástrofe? Olha, são tantas, o Brasil, por exemplo, ele tem uma energia limpa, que é a energia hidrelétrica, entendeu? Mas tem tantas coisas envolvidas, aí você pode fazer o lago, mas você não pode fazer o lago maior, porque aí tem os índios que estão morando ali e tem outros. Então, quer dizer, eu acho que vai chegar uma hora que alguém vai ter que falar, ó, como nós vamos fazer, protegendo todos os envolvidos, né? E para ter alguma coisa, te poder despontar com potência, né? Eu acho que o Brasil, não só nessa questão da energia, mas como um todo, às vezes eu sinto o Brasil meio travado, quer dizer, pô, nós estamos entre as dez maiores economias no mundo, né? Eu vejo que o brasileiro é criativo, o brasileiro passa dificuldade e inventa, você vê o pessoal do Rio Grande do Sul, aquela tragédia toda. Hoje já está todo mundo se recuperando, com dificuldade, mas se recuperando. Mas, e eu vejo que às vezes o Brasil se perde em pequenas coisas e em discussões e deixa de enxergar o macro, deixa de enxergar um caminho, porque eu acho que o Brasil tem tudo para ser uma potência, só que, pô, esse negócio que o Brasil é o país do futuro já está um pouco ultrapassado, porque faz muito tempo. Então, agora tem que ser um país do presente e uma potência, e eu acho que tem tudo para isso. É um futuro que nunca chega, né? Tem que ser... Tem que chegar, né? Tem que chegar. Ô, Amilcar, estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa. Eu queria, enfim, que você dissesse, resumidamente, enfim, qual que é a importância desses 25 anos da RedeTV para você e o que você espera da TV nos próximos 25 anos? Olha, a RedeTV para mim tem uma importância muito grande, porque, como a gente falou aqui, foi uma coisa que nasceu com muita dificuldade, e cresceu com dificuldade, com muitos desafios, muitas vitórias, muitas noites sem dormir, né? E tudo aqui na TV é grande. Então, quer dizer, às vezes a gente tem que resolver problemas enormes, e no dia seguinte tem outro, e depois tem outro, e nós vamos indo. Então, outro dia eu estava vendo a prévia do programa de 25 anos, e eu fiquei até emocionado, porque eu falei, pô, quanta coisa a gente fez nesses 25 anos, né? Então, foi uma coisa muito importante na minha vida, e eu acho que na vida de milhares de pessoas que estão aqui e que já passaram por aqui, né? Eu vi pessoas que já não estão mais entre a gente, mas que tiveram aqui, Rubens Evaldo Filho, crítico de cinema, Clodovil, né? E tantos outros, né? Marília Gabriela já passou aqui fazendo entrevistas. E eu vejo, então, que, a duras penas, nós estamos aqui, conseguimos chegar nesses 25 anos, e acho que de uma forma, assim, honrosa. Os próximos 25 anos, eu vejo, assim, com muita inovação, como eu falei, eu acho que as mídias vão cada vez mais se complementarem, entendeu? E cada vez mais as pessoas vão ter a oportunidade de ter notícias sérias, verdadeiras, no seu instrumento, seja no celular, seja na TV, ou em qualquer outro meio de transmissão. Então, eu acredito muito na comunicação. O ser humano, ele é feito de comunicação, ele não é isolado. Então, a comunicação, ela sempre vai ter um papel relevante na vida do ser humano. E que mensagem você quer deixar para os telespectadores? Que assistam a rede TV, que vocês podem ter certeza que nós vamos estar aqui trabalhando cada vez mais para levar um conteúdo de qualidade para vocês. E eu acho importante uma mensagem para os funcionários também. Os funcionários nossos são guerreiros, são batalhadores, são a rede TV. Nesses 25 anos, eu já vi gente que saiu da rede TV e falou, não, eu quero voltar, porque as pessoas gostam de trabalhar aqui. Graças a Deus, nós temos um ambiente saudável de trabalho, temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas isso todo mundo tem, e eu gostaria de agradecê-los por esses 25 anos que nos fizeram chegar até aqui. Ô, Amilcar, um bloco aqui, um bate-volta com você. Um cantor ou uma cantora preferido? Fred Mercury. Boa. Uma música? Certas Coisas. Boa. Lulu e Nelson Mota, né? Um escritor ou uma escritora? Walter Isaacson. Um livro? Steve Jobs. Que o Isaacson escreveu, não é isso? O Isaacson escreveu, não só do Steve Jobs, como ele escreveu de várias personalidades que colaboraram com a inovação. Mas o Steve Jobs é uma pessoa que eu realmente admiro muito e tive a oportunidade de, em um congresso da Apple, falar 10 minutos com ele, conversar. Já tinha a rede TV, contei da rede TV, da experiência nossa, que é a maior rede Apple da América Latina e tal, que a gente sempre usou muito o Apple, e é uma pessoa que era, assim, um visionário. Um filme? Poderoso chefão. Um lugar? Capri. Uma inspiração? Inovação. Inovação realmente me inspira. Eu vi, foi uma palavra bastante usada na entrevista, bastante mencionada. Um amor, Amílcar. Daniela, que fica comigo nas noites que eu não durmo, estamos juntos, agora comemoramos, agora 20 anos que estamos juntos, e os meus filhos, meus filhos maravilhosos, tenho cinco, e as minhas netinhas também maravilhosas, e a família. Eu sei que você é um bom pai, eu sei que você valoriza muito a família, você é um bom pai, trabalhei com você, comecei trabalhando, e virei seu amigo hoje, tenho a honra de ser seu amigo, e trabalhar com você. Obrigado pela entrevista, Amílcar. Até uma próxima aí. Valeu mesmo. Não deixa a Daniela ficar brava comigo lá, não. Com o furo, valeu. Ela queria fazer entrevista antes, agora não deu. Vamos lá. A notícia procura o craque, caramba. Ela ajudou. Agradeço a ela lá. Boa noite para você, obrigado. Obrigado. Pessoal, muito boa noite, aquele abraço, e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma